Música Está a ser um dia super animado, né? Um dia de muita animação, de muitos convidados Temos que guardar segredos deste amor Num cofre Fechado a sete chaves e depois Mandar as chaves Pro fundo do mar Oh meu caro sunoplasta uma chave Solta aí A minha composição especial para o Guilherme Silva Solta aí Até que vou acompanhar a Guilherme Silva E depois Mandar as chaves Pro fundo do mar Temos que guardar segredo deste amor Num cofre Fechado a sete chaves E depois Mandar as chaves Pro fundo do mar Em cada encontro o marcado Que te esconde com o braço Ainda perco certos membros do meu lindo corpo Oi Deixa eu só... Deixa eu só... Certos membros do meu lindo corpo Adorei... Meu lindo corpo Com ciúme leva a casa... É verdade... Saudações ao meu caro povo Aos nomes de leitores... Moçambucanos... Um deputado nunca fala sem apoio Eu estou na verdade curiosa para perceber o que é que tem aí... Ah, na minha pasta Não, na minha não No quadro então Parece que trouxeste para cá uma tela É uma coisa que já recebi Ah, tá bom Feliz! Olha, antes de mais Antes de mais Queiram receber os nossos votos de um feliz dia Mas para além disso dizer que está muito cheiro É muito... Esta combinação do rosa É... Vermelho Tem castanho ou verde soldado aí... Não sei.. não sei a certo o que é que eu digo Tem o castanho Tem o castanho Tem o vermelho Bordeaux Tem o vinho Meu Deus! Quanta cor!! Quanta cor! Os deputados também o amam Ahiness Nós talvez osabbamos a todos Eu amamos a todos Os Levais Então o amor é tudo Será isso o dress code para o jantar especial deste ano. Exato, exato, exato. Para este ano temos um jantar aí para todos os apaixonados. Mas não me farei presente, infelizmente. Preciso estar com a minha cônjuge. Estarei lá com ela para um... Diria, aquilo é um ajuste de contas referente ao dia. Ajuste de contas referente ao dia. Bem complexo. O que aconteceu? Por que é que se tem que ajustar contas exatamente o dia? O dia ainda nem aconteceu. Exatamente. Porque você não sabe dizer que nem estará com ela. É porque o dia para vocês nem vai acontecer. Mas vão ajustar o quê? Que contas? Hoje é um dia muito sensível para os corações alheios, principalmente os corações femininos, para as filhas da Eva. Então temos que estar em casa. Por quê? Só pelo simples fato de não nos fazer presente a casa, independentemente de ter uma prenda ou não, já é um problema. Mas atenção às mulheres e aos empregadores, principalmente ao patronato. hoje não é freado. É uma data comemorativa, mas não é freado. Atenção. Já estamos a presenciar aí... São 11h12. Então estamos a presenciar planos de almoços prolongados. Não. Saídas por cá, vou tratar recibo da farmácia. Não. Hoje é um dia para trabalhar, cumprir 18 horas de trabalho e depois vamos aos nossos assuntos particularmente inerentes ao coração. O quê? Já está a haver aí as quebras? Já está a haver um motivo por aí, há trabalhadores que já começam a adoecer, a sentir uma dor de cabeça aqui, a colar, porque quer dar um pulo aí na floricultura, na horvezaria. Não. A economia do país depende de 8 horas de trabalho. Mesmo para que não hajam quebras. Exatamente. Mas antes de mais, quero felicitar. Feliz dia dos parceiros a todos os namorados que estejam juntos. Não os separados. Sim, porque há namorados separados. Não, não. Há namorados separados. A todos os namorados que estejam juntos. Juntos, exatamente. Atenção. Tem que estar juntos. Atenção. Bom, eu gostava de desculpar-me as meninas. Antes de mais, gostava de saber se... Mas deixa esse assunto para mais adiante. Gostava-me de desculpar as meninas. E a minha senhora esposa, digníssima senhora Matzi, não pude comprar um presente digno. Um presente extraordinariamente extraordinário para esse dia. Extraordinário. Porque as águas da chuva levaram a minha carteira. Com os meus cartões. O meu celular com as minhas contas. E o meu mísero cofrinho com as minhas economias. Dado que estou na penúria. Isso faz-me lembrar... Sabe o quê, deputado? Aquela história, que inclusive o pai compartilhou aqui ao longo da semana passada, penso eu. De que algumas almas amadoras iam amar se estas chuvas prolongassem até por aí 16. Exatamente. Então, eu estou mesmo a voltar para este cenário do desaparecimento... Da carteira. Da tua carteira. Eu vou só deixar aqui a minha cábula e agraciar as meninas aí com... E ele voltou a seprentar. É o mínimo assim que fui presenteado aí por alguém. O que mais tu trazes? São vários. São vários e de pessoas do frente. As eleitoras vão se emocionando com a data que trouxeram comigo. Ah, caríssimo deputado, tenho o mínimo para ti. O mínimo assim. E ela ofereceu-me. E já não era nada que deveria estar ao ar. Mas pronto, acidentes acontecem. Acabou-se... Acidentes acontecem. Prendas vão jorrando aí. Olha que já há dias de facto nós já falávamos sobre os ursinhos e tal. Exatamente. É um ursinho bem carinhoso. Mas infelizmente terei que deixá-lo umas duas semanas de molho no escritório da advocacia. Para perder o perfume que ela colocou lá. Porque se eu entrei em casa como assim... Agora esse quadro que é bem vivido assim porque aí é complicado. Não entra na pasta. O quadro... Este é um presente de um dos meus queridos eleitores. Na verdade eleitora. Ah, eleitora. Mais uma eleitora. Eleitora. Parece que na tua vida só as eleitoras é que têm tendências. A energia. A energia. A energia. Elas têm um carinho especial e particular por mim. Então uma delas parou-me. Não, não, não. Deixa-me lá ver aí. Estou na praça 25 de setembro. Parou-me ali e disse. Oh, deputado. Para aí que eu quero desenhar algo que me venha a alma agora. Então ela fez o rabisco na hora. E saiu algo... Ela disse que eu vou... O que é que saiu? A gente está realmente bastante perigona. Ela disse que eu vou representar... Olha só que até me cai... Me cai suor do trabalho. Umas lágrimas. Eu pensei que são lágrimas de emoção. É o suor. O meu cérebro às vezes chora porque emociona-se. Então a converte-se em suor. Ela disse. Eu vou representar o povo e o deputado numa única tela. Ok. E vejam só o que saiu. Onde é que está o povo? Este é o povo. Eu conheci o deputado Marcia. O amor está em tudo, cara. Está até na política. É certo. Exatamente. Mas eu já pensava ao contrário. Achei que o deputado fosse... Não. O povo tem um coração do tamanho do mundo. Ah, pois. Perdoa-nos, entende-nos, suporta-nos. Em todas as situações. Mas é bem assim. E é que estou eu. Mas é bem assim. Exato. O meu coração poderia ter esse tamanho, mas encolheu para dar espaço ao povo. Então é desta forma. Sabes que os criações têm um significado. Pois, pois, pois. Principalmente quando trata-se de um dia como este. Exatamente. Porque aquele coração, o coração mesmo do ser humano não tem este formato. Exato. O coração do ser humano tem ramificações. Tem ramificações. Agora, quando a gente vê um coração com este formato, já são outros assuntos que nós temos. São assuntos amorosos. Porque, na verdade, o coração do ser humano só serve para bombear o sangue. Não tem nada de amor. Amor está no cérebro. Então, este é só um simbolismo. Simbolismo. Como fazem aqui nas Curiosidades. Eu estou atento. A sério. Exatamente. Então. Esta leitora é muito querida. Aprenda. A senhora Matosinho, não te preocupes. É mesmo uma eleitora. É nada mais. É uma eleitora. E depois a Matosinho. Oh, senhora Matosinho. Por favor. Não me mande aquele tipo de fotos no WhatsApp na madrugada. A minha esposa lá em casa já começa. Ela já tem uma corda em baixo da cama, inclusive, para me pendurar pelas gravatas. Estão fotos daquele gênero só quando estiver no escritor. A senhora combine com si. Ah, muito bem. Posso deixar uma mensagem dela? Sim, mesmo. Pode deixar uma mensagem dela. Para todas as mamanas solteiras, queridas eleitoras do meu coração, não se sintam abandonadas, porque a piscina da Ponta Vermelha está aberta para todas de borla e incluindo um bônus extra. A minha presença. As mamanas solteiras. Sabemos que os homens andam aí, engravidou, casou, soltou, deixou, elas ficam solteiras e eu vou estar aí. Mas tu não esperas o dia hoje a resolver os assuntos pendentes com a... Elas fazem parte do povo. Posso dar-vos o brindo ou... Por favor, fica à vontade. Estamos mesmo... Ansiosas. Ansiosas. Não é um dos que percebeste assim... Não, não, não. Esse eu fui atrás. Fui atrás, fui diretamente à fonte, porque como já sabe, os meus cartões, os meus telefones, contas bancárias, números de serviços por aí... Foram-se com as chuvas. Temos que mais homem que é homem, vira-se nos trinta. Por favor. Estão bonitas as meninas. Muito obrigada, muito obrigada. Desculpe, o papel de presente... As moedas não chegaram. Uma prenda. Estamos na época em que essas frutas já aparecem. Então... Nada melhor que oferecer tinziva às meninas lindas do meu país. Uma fruta doce. Uma fruta que tem casca para protegê-la. Muito certo. Uma fruta que tem um esqueleto e a pele para protegê-lo. Aham. Quando tu abres o tinziva, encontras a fruta. Ok. E consome o doce como é. E ainda mais, contém uma semente que podes replantá-lo e colher-o eternamente com o amor. Por acaso, não sabia que poderíamos. O amor deve ser compensiva. Vamos fazer o seguinte. O amor? É melhor irmos as novelas, deputado. Estou a molhar-me de tanto amor. Por favor, vamos aos destaques das novelas. Também, também doce. Também, também doce.